Olá e comeceiros, hoje eu não estava nem planejando fazer um vídeo, porque estou muito atarefado aqui, mas apareceu uma parada aí muito importante que eu resolvi parar tudo para gravar rapidamente aqui para vocês, que é um link do Mercado Livre com alguns recursos bem bacana que você não consegue, pelo menos por enquanto, acessar via painel, então somente pelo link. E nesse link você vai ter algumas informações bem legais. Vou mostrar aqui para vocês na hora que eu descer para o computador, de modo bem rápido, eu ainda não tive tempo de analisar mais a fundo, enfim, vou mostrar aqui o que eu já entendi, o que funciona, o que tem nesse link e se pode te ajudar, se não pode, dá uma opinião, enfim, daquele jeitinho mineiro que a gente sempre faz aqui com bastante ponto de queijo, então se você gosta desse tipo de conteúdo sobre e-commerce, marketplace, lojas virtuais, links que aparecem do nada, não deixe de se inscrever no nosso canal e clique no sininho das notificações para saber sempre que sair um vídeo novo. Lembrando que quem me passou esse link, tem que dar os méritos às pessoas, né? Foi o Lucas Schinken, lá da Rimmel, que acabou de voltar da Argentina com esse link e com outras novidades. Eu falei, vamos gravar um vídeo para saber das novidades do Mercado Livre. Ele chegou e já está saindo de férias. Um dia eu chego lá, vou ter uma vida boa, começa, mas enfim, vamos aqui ao que interessa. Vou deixar o link na descrição, tá? E vamos ver aqui agora nesse resto de vídeo algumas coisas que você vai ter acesso aí com esse link. Bora lá! Então, galera, você vai entrar aqui, onde você tiver a sua conta logada no Mercado Livre, jogar o link que eu vou mostrar aqui para vocês, que é mercadolivre.com.br barra métricas, barra negócio, barra custos. E aí, meu amigo, você vai cair nessa telinha aqui de métricas que estão realmente bastante interessantes, né? Então, nessa primeira conta minha que eu estou mostrando aqui, se a gente pegar os últimos 137 dias, a gente vendeu 137 mil. Eu paguei 37 mil de tarifas e investimentos, né? Aqui conta Edis também, ou seja, 27% de tarifas. E eu recebei, e eu recebei, é foda, e eu recebi 100 lulatecas aí, beleza? 73%, que é a diferença de 100% menos 27%. Aqui ele pega dos meus investimentos, que foi nesse caso aqui 37 mil, como eles foram distribuídos. 75% foi tarifa de venda, 18 tarifa de envio, 5% de Edis, e aí uns custinhos de mercado full, devolução e outros tarifas. Lembrando que o meu full está baixo, porque eu estou de mal do full, estou emburrado com o full. O full aqui de BH está uma porcaria, não estou enviando nada para lá. Beleza? Além disso, a gente tem aqui embaixo outras coisas interessantes, galera. Eu vou cortar aqui para vocês não verem os meus produtos, porque eu sempre mostro. Só que aqui mostra os mais vendidos, e a galera me copia demais, e aí está foda, eu estou sem tempo, enfim. Então, dessa vez eu não vou mostrar não. Mas ele mostra aqui o valor da venda daquele determinado produto, as tarifas que eu paguei, quanto que eu recebi e a rentabilidade. Aqui, galera, eu não tive tempo de olhar fundo, como eu falei, mas me parece que esse caso, por exemplo, é um caso típico de flex. Flex, o cliente comprou, e eu paguei a comissão, mas eu não paguei o frete, porque é flex, e ele me deu o frete ainda. Então, por isso que deu uma rentabilidade para esse produto tão alto. Se a gente for lá para a página, esses primeiros aqui estão bem todos esquisitos, eu imagino que seja isso. Mas vamos aqui, por exemplo, para a página 2. Eu vou analisar ainda, tá, galera? Dependendo se vocês quiserem. Se eu ver que tem uma coisa interessante, eu faço um vídeo mais detalhado. Esse era mais para soltar a bomba aí, beleza? Então, ele me fala, sei lá, esse produto aqui, eu fiz... Vamos ver, vou pegar um melhorzinho aqui. Esse aqui, eu fiz seis vendas, 9.500, paguei 1.700 de tarifa, recebi 7.800, dando uma rentabilidade aí de 81.9. Aqui, galera, uma... Assim, eu não quero... É difícil, né, galera? Eu sempre arrumo um trem para criticar o Mercado Livre. Não, eu acho o seguinte, galera, só do Mercado Livre já trazer, começar a trazer esse tipo de coisa para a gente é de suma importância. Porque para a gente gerenciar, a gente precisa de número, cara, a gente precisa de dados, então você gerencia no escuro. E aqui, na verdade, não é uma crítica, é um parabéns para o Mercado Livre, a gente precisa mesmo. Mas eu tenho ferramentas hoje que eu utilizo e me dão uma informação mais completa, até porque aqui você não tem o custo do produto, né? Então, se você olhar em rentabilidade sem olhar um custo, não é uma medida tão boa, né? Porque você vai ver a sua margem ali na precificação. Então, por exemplo, um produto que você está vendendo a 78, comparado com um produto que você está vendendo a 85, sendo que em 85 você paga o frete grátis, mas beleza, você já precificou isso, vai dar uma rentabilidade muito diferente, não necessariamente a sua margem é diferente e a margem é o que mais interessa, né? A rentabilidade que ele está falando, na verdade, aqui é o percentual, né? A divisão do que você recebeu do Mercado Livre dividido pelo valor das vendas, beleza? Mas, enfim, galera, assim, é informação, informação é legal, tá? Então, tem essa aba de custos aqui que tem isso. Se a gente sair aqui do custos, galera, e for aqui, deixa eu ver, eu ainda estou apanhando, tá, galera? Vou tirar aqui da aba aqui de cima, não sei se vocês estão, acho que vocês não vão ver, e a parte do custos, tá? Vou só para negócios, métrica negócios, tá? Eu vou deixar os links aí, mas é só tirar a parte de cima. Aí ele já vem e te mostra algumas coisas interessantes aqui embaixo, galera, como o desempenho dos produtos que ele não tinha, tá? E aí ele vai te mostrar, por produto, quanto que você vendeu em determinado período, aqui está os últimos sete dias, posso vir aqui e passar para 30, por exemplo, né? Aqui já tem mudado a ordem dos produtos, então é a quantidade em venda brutas desse determinado produto, é a comparação em relação ao período anterior, então, por exemplo, esse aqui teve 133% de aumento, esse 75, tá vendo? Esse 25, então isso aqui são métricas legais. Mas eu gostei, na verdade, mais dessa tela aqui, que é de custos, né? Que o Lucas falou mais de custos, mas eu achei esse aqui mais interessante, porque o custo, não tem o custo do produto, e você fica meio assim, ah, e aí, né? Mas lembrando, que eu não estou reclamando, quanto mais informação, melhor, mas ele tem ferramentas melhores aí, para a gente analisar isso. Inclusive, vou deixar aí na descrição, aí nossos cupons de desconto, né? O próprio Tain, a gente consegue analisar aí com os custos. A gente tem também o Mercado Turbo, também faz isso aqui para o Mercado Livre, também tem um cupom aí, tem um cupom do Tain. E nós vamos falar bastante de dois sistemas aí agora, e são feitos para isso também, o gestão e-commerce com a versão nova que está saindo, e um outro que eu estou conversando com eles ainda, e acho que vai dar jogo, eu vou mostrar para vocês, tá? Fiquem ligados, se você não está inscrito, se inscreva aí no canal. Tá, então aqui, cara, eu já achei que tem informações mais relevantes, aqui está filtrado como mais vendas brutas, eu posso colocar com menos vendas brutas, não faz muito sentido esse filtro. Uma coisa que o Mercado Livre podia fazer é melhorar esses filtros, né? Porque nem funcionou aqui, menos venda bruta, ficou o mais aqui na frente, né? Porque, por exemplo, às vezes me interessa muito, sabe? Não só o que faturou mais, mas o que teve mais quantidade de vendidas. Tá, e aqui é só por faturamento que ele faz o filtro. Ah, agora sim, ele foi para o menos. Beleza, agora ele foi para o menos aqui, que não faz nenhum sentido também, porque, a não ser que você tenha só poucos SKUs, eu tenho muito, vai mostrar, enfim, coisas que não tem nada a ver aqui. Olha, se eu for no final da página aqui, nem sei como é que está essa paginação aqui, mas acho que nem tem paginação. O que está acontecendo? Não sei, parece que não tem nem paginação. Vou ver aqui. Está invertido esse trem aqui. Na hora que eu ponho menos, eu mostro mais. Na hora que eu ponho mais, eu mostro menos. Está doida. Está igual eu que sou canhoto, os trem são todos invertidos dos outros. Está esquisito. Mas, enfim, galera, aí tem aqui, sei lá, confirma o rendimento. Galera, era mais para soltar o link. Na verdade, eu estudei porra nenhuma de como é que funciona esse trem aqui. Aparentemente, eu achei interessante. Achei ótimo, na verdade, porque, principalmente para quem não usa outras ferramentas, apesar de que eu acho que deveria, mas, cara, só de ter uma iniciativa do Mercado Livre, que não é só arrancar dinheiro nosso, dar informação para a gente trabalhar, eu já acho super vado. e eu acho que foi bola dentro do Mercado Livre. E, cara, aí tem aqui atendimentos compradores, questão do full, que eu não vou nem mostrar porque não tem nem full. Quer dizer, até eu tenho, mas não tem nada, né? Vocês vão ver aqui, ó. Aí, meu, estou usando 1% aqui, só tem 15 unidades lá que não saem nem fodendo. Eu posso colocar um terço do preço, posso dar de graça, posso mandar um show da Madonna de brinde que os caras não compram. Está foda. Então, por isso que eu não estou mandando mais nada e tal. Isso é merda aqui, mas... Então, eu não vou conseguir mostrar isso aqui legal para vocês porque eu não tenho como mostrar. Essa conta minha está assim e a minha outra conta nem tem full. Quer dizer, tem full habilitado, mas eu também, como eu estou de birra, eu estou de birra nas duas contas e não estou mandando. Enquanto passar a minha birra, eu volto a criar conteúdos aqui sobre full, galera. Ah, é isso, galera. Eu estou cheio de coisa para fazer aqui. Era só o vídeo. Ficou até mais tempo que eu queria. Clique no link aí, analise suas métricas. qualquer coisa, manda aí o que você já sabe interessante aí nas perguntas, o que vocês têm dúvidas e depois, com mais tempo, eu estudo isso aqui melhor e passo uma informação mais detalhada, mas acho que só o link aí já dá para vocês começarem a brincar. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.